Hello students, good morning! Então, hoje eu não posso estar presente com vocês, eu tô deixando explicações de exercícios, de revisão, porque agora tudo que nós iremos vendo já é revisão, tá? Eu tenho uma consulta médica agora nesse horário, das 8, então eu não posso dar aula pra vocês, né? Mas a aula está aqui, né, no classroom, vocês vão fazer, vão postar, vai valer como presença a postagem das atividades que eu vou pedir, certo? E à tarde eu vou pedir umas atividades complementares também, porque, assim, gostaria que vocês entendessem e vissem com bastante carinho que vários dias o Meet, ele não funcionou bem, né? Então, nós ficamos com várias tarefinhas acumuladas, o conteúdo foi explicado, as tarefas não foram feitas, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem e por isso eu vou deixar atividades pra vocês. Amanhã, nós teremos aula também, eu pedi pro professor Leandro me ceder os horários dele, né? Ele tem um horário com vocês e um horário no oitavo B. Então, eu vou estar fazendo também a aula amanhã, provavelmente gravada, né? Ou deixando alguma atividade, porque aí eu vou estar também em outras turmas amanhã, tá bom? Então, para os oitavos anos aí, eu estou tentando ao máximo trabalhar pra vocês, pra vocês terminarem o ano de forma bem significativa, aprendendo bastante coisa, né? Então, aqui eu já vou começar a aula na page 28, tá? Nós vamos falar, então, de future, future time, né? Então, o primeiro tipo de future que nós trabalhamos foi aquele present continuous future, né? Em que eu tinha o verbo to be, um verbo principal, acrescentando ing no final, né? Mais uma palavrinha que me indicasse futuro, né? Esse era o present continuous future. Se eu tenho um indicador de tempo, presente, ele vai ser só present continuous. I'm speaking now, eu estou falando agora, né? Present continuous. I'm speaking soon, eu estou falando em breve. Então, aí, já muda, né? Vejam que esse acessório, o sum, né? A palavrinha que vem depois, vai fazer com que o present continuous tenha uma ideia de futuro, tá certo? Então, esse primeiro aqui, ó, quando eu tenho sujeito, verbo to be, né? Ou o verbo to be conjugadinho ali, quando é not junto, né? Isn't, aren't, I'm not. Aqui eu tenho o present continuous, e é esse que vocês vão escrever aqui. Present continuous. Depois, quando eu uso o going to, nem preciso dizer pra vocês qual o tempo verbal que é esse, né? É o futuro usando o be going to. Be going to. Quando que eu uso ele? Quando eu tenho planos, intenções, né? Quando eu tenho eventos já, quando eu tenho, assim, eventos já marcados, né? Já estão na minha agenda. E quando alguma coisa soa como que vai acontecer realmente, é uma coisa mais precisa, né? Já o will, que é o último, não teria como ser outro. Vocês vão escrever a palavrinha que está aqui, will. Esses que estão em bold, né? Então, present continuous, be going to e will. O will, ele vai vir com o sujeito, o will e o verbo, né? E aí vai levar pro futuro. Geralmente, quando nós fazemos promessas, ofertas, quando nós temos predicações de que coisas vão acontecer, né? Que tem a possibilidade de acontecer. Então, aqui eu já acabei contando pra vocês a resposta, né? E aqui vocês podem fazer exemplos, né? De cada um deles. Então, essa aqui é a atividade, a primeira atividade. Vocês vão fazer aí os exercícios. Vocês vão ver o que combina melhor na frase, né? Será que next Friday, Samira and I are traveling to coast to visit our uncle or will travel. Vejam. Indica mais uma certeza, né? Eu tenho uma marcação de tempo. E o will são pra coisas que podem ou não acontecer, né? Então, aqui já está certo o que vai acontecer. Então, é are traveling. I hope you will or I hope are you going to visit. Veja, quando nós esperamos alguma coisa, não é uma coisa certa, né? Nós temos a esperança que vai acontecer. Não, não temos a certeza que vai acontecer. Então, é o will, tá bom? E aí, os outros vocês vão tentando fazer, grifando, que depois eu passo a correção. No exercise number two, vocês vão completar usando os tempos verbais que vocês aprenderam, né? Qual que vai encaixar. Se é o will, se é o will, se é o be going to, se é o present continuous, mais o verbo que está aqui. Por exemplo, lá eu tenho, I guess Samantha looking for tickets pretty soon. Então, eu acho, já começa com eu acho, né? Eu acho que a Samantha vai estar procurando por entradas, por tickets muito em breve, né? Então, já me dá uma incerteza, uma insegurança, né? Eu acho, I guess. Então, aqui eu já usaria o will. I guess Samantha will start looking for tickets pretty soon. Entendem? Que o will me traz uma ideia de incerteza e que o going to me traz uma ideia de maior certeza. E que quando eu uso o verbo to be, né, no present continuous, que eu tenho o verbo to be e o verbo no ing, eu tenho a ideia sempre que eu tenho que procurar por um marcador de tempo que me leve para o futuro. Então, aí vocês vão colocando junto com o verbo principal que está entre parênteses, o qual o futuro vocês acham que é o que encaixa, tá bom? Essa é a atividade principal de hoje. Além disso, vocês vão fazer o challenge. É só copiar, né? Nós temos as imagens, né? É só copiar detrás, se eu não lembrar. Vocês vão fazer somente o number one. E o number three, porque é a de outfit, né? São peças do vestuário. Se eu não encontrar, eu vou fazer uma busca, uma pesquisa, não é mesmo? Depois, indo para a outra página, vocês conseguem fazer o number four. O number five, vocês vão fazer a leitura das questões e vão ver que está faltando palavras. E as palavras que estão faltando, pode ser em perguntas, né? Ou pode ser no uso do going. É o que está faltando aqui. É o to, né? E aqui, o que será que é? We, we. Não tinha que ter um verbo aqui, porque não tem verbo. Observe, cada coisa falta, né? Para ter um sentido ou para ter uma força gramaticalmente falando, né? É muito bom exercícios que estão faltando as coisas. Porque aí, a gente força o nosso brain, nosso cérebro, a pensar e a raciocinar. E aqui, nós vamos, então, optar por qual dessas opções vocês acham que encaixou melhor. E o number seven, realmente, ele é um pouquinho mais difícil, mas ele é muito parecido com esse exercício aqui, ó. Tá? Então, essa é a tarefa que eu deixo para vocês, juntamente com outros videozinhos curtinhos. Então, esse vídeo está dando dez minutos. Vocês vão levar mais uns quinze para resolver e mais uns quinze para ver os outros videozinhos e resolver. Porque são vídeos curtinhos, que eu já tenho as respostas, só estou explicando. E aí, vocês já ficam liberados dessa atividade. E à tarde, eu posso homework, tudo bem? Tarefinhas de casa. Have a nice day. Bye. Bye.